Estão com Pedro Souza ao meu lado para dar voz à análise do jogo, tenho o Luís Freitas Lobo. Vamos então dar o pontapé de saída. Situado em Lisboa e com capacidade para mais de 65 mil adeptos do Estádio da Luz, é a casa do Benfica e tem a distinção do Estádio e do Elite da UEFA. Não larga aquela bola. Pereira está imparável e ele afasta o perigo. Diego Lopes. Um corte no momento certo. É uma boa intercessão. Tarantini. Joga rasteiro para as costas dos defensas. Cheira a golo. E desvia com uma mão. Luka está ali para bater o canto. Ganha a bola. Tentou o chapéu, mas espalhou o gesto técnico. Ele ouviu bem o lance. Leu o posicionamento do guarda-rede, mas o chapéu não saiu da melhor maneira. Garantini. Garantini. Amedasã. Leva a bola numa zona perigosa. Gaitan. Até parecia um pronto socorro. Pode relançar o ataque. Passa intracetado. Pode surgir o golo. Alberto Rodrigues. Consegue intracetar. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Tenta abrir uma brecha na defesa. Amedasã. Estava ligeiramente em posição regular. Amedasã. Bola em profundidade para o ataque. É assim, lá do livre. Pode lançar o contra-ataque. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza e depois não o deixou virar para matar. Interseção fácil. Tem tudo para tentar o golo. Bucra. Amedasã. Muito fraquinho este passe. Alberto Rodrigues. O jogo estende-se mais para diante. Entrega a posse de bola ao adversário. Bucra. Passe frouxo. Ganha. Garay. E a bola fica nos pés de Alberto Rodrigues. Bucra. Vai tentar tirar o cruzamento. E corta aquele cruzamento. Estende o jogo, junto à linha. Marcelo. Bucra. 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 O mete falta. Enzo Pérez. Não sai bem o passe. A defesa foi apanhada em contrapé. Não é fácil jogar com a defesa tão subida, mas para já está a compensar o risco. Enzo Pérez ganhou bem a bola, precisa de pensar depressa. Rodrigo. Não consegue chegar à bola e faz falta. Não consegue fazer o passe a rasgar. Não calculou bem a força do passe para se enquadrar com a desbarcação do problema. Continua sem passar a bola. Procura o perigo com o cruzamento. Enzo Pérez. Consegue roubar a bola. Tem espaço para cruzar. Pode marcar de cabeça. Era uma boa oportunidade, mas não conseguiu pegar bem na bola. Boa visão do jogo. Não perdeu muito tempo para cruzar. O colega é que não tem arte para finalizar. Bucra. Mantém a bola colada ao pé. Recebeu a bola. O árbitro deixa seguir. O jogo recomeça com o lançamento. O árbitro consulta o cronómetro. Soa o apito e acaba a primeira parte. Nenhuma formação com 101 golos. Está a 0-0. O jogo cronómetro. E o detenho das duas seguintes. Subdivisão do Flamengo Fica. Começou a 2ª parte. A bola chegou até ele. Não havia necessidade de fazer falta. É castigado com o penalti. É grande penalidade. O árbitro aponta para a marca. O jogador não parece ilusinado, mas deve demorar a levantar-se. A falta travou o perigo para já. Mas o desfecho deste ataque ainda está em aberto. Os adeptos atrás da baliza. Com o cartiz ao penalti faz 1-0. Nervos de aço. O guarda-redes adivinhou ao lado, mas não foi o suficiente para segurar. O jogo recomeça após o 1-0. O jogador é o melhor para a 2ª parte. O estômago mais objetivo e conseguem fazer o gol. É quase uma corrida de área a área. Pode lançar o contra-ataque. Pode tentar cruzar daqui. Perdeu a bola. O passe para trás para o guarda-redes. Não consegue concluir o passe. Conseguiu receber a bola. Vira o flanco do jogo. Faltou qualidade para o passe. E tenta o remate. Neste lance eu acho que o jogador deixou-se deslumbrar pela oportunidade. De facto havia espaço para o remate. Mas não é a especialidade dele. Esteve melhor o defesa. Passe de longa distância. O adversário fica com a bola. Oscar Cardoso. Tenta o remate. Uma bola bem roubada ao adversário e que podia ter redundado num golo. É um excelente exemplo de como um bloco alto pressionante deve atuar. Pressing, roubo de bola, finalização, sem deixar a defesa no espera. O Marcelo fica com a bola. Está em posição de marcar. Desentenderam-se? No momento do passe. Vai, Sá. O contra-ataque ganha força. A bola sai do terreno de jogo. Bola fora. Novo lançamento. Novo lançamento. Rodrigo. Perdeu a bola. Ucran. Troca o flanco. A bola no outro extremo em contra. Perde a posse de bola. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. E o arco-terrântico assinala fora de jogo. Luizão. Luizão. Joga para a frente. Pode surgir o golo. Rodrigo. Não pode ter aquele tipo de liberdade junto à área. Ele tem uma grande técnica. Pode arrancar em velocidade ou então fazer um passo de morte. A bola passa para o adversário. Ele apostou na sua capacidade de drible. Atacou o lance com confiança e deixou a defesa para trás. O jogo está mesmo a acabar. Mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao gol. Óscar Cardoso. É o contra-golpe. Arranca com a bola nos pés. Tira a bola da zona de perigo. Ganhou bem a bola. Precisa de pensar depressa. Pode tentar chegar ao golo. Já está a golo. A equipa está de volta à discussão do resultado. Sim, é verdade. A equipa estava a jogar muito bem para chegar ao empate. E achaste este gol, Luiz? Sim, eles pôram muito bem o espaço em frente à baliza e concluíram com precisão cirúrgica. Volta tudo à estaca zero. O Benfica pode arriscar um pouco mais e partir para a vitória. É o momento certo para pressionar enquanto o adversário ainda está abanado com o gol do empate. Foi só. É um passo de qualidade. Foi fácil de interceptar. A menaça. Ninguém lhe tira aquela bola. Enzo Pérez. Com uma igualdade de marcador quando estamos apenas a 5 minutos no final as duas equipas têm de procurar a vitória. Não há tempo para ter espaço. Preciso pôr a bola lá na frente e rápido. O adversário recupera a bola. O crã. Diego López. Ninguém consegue desarmá-lo. Bateu a bola. A bola bate no poste. Tarantini. O crã mete uma bola longa. Ele vai para o golo. Que grande jogo de pés. Irmã.